Os vilões estão destruindo jogos de Roblox Extremamente perigosos Estão invadindo a casa Acordem, todo mundo acordem Acorda, tem alguém no quarto Intruso Um furgão Ai, eles estão roubando o mercado É ele? Esta é a história do Breaking Mas é a parte 1 Já que a gente jogou o número 2 É, no outro vídeo a gente jogou o Breaking 2 Mas voltamos para o Breaking 1 Porque vocês pediram Mas desta vez seremos um adulto Você pode escolher entre ser Por que, Marcos? Porque isso é recommend for new players Agora já que jogamos o número 2 A gente vai ser adultos Para protetor Para ser um kid Você é com novos jogadores A gente era um novo jogador Mas agora a gente é um veterano Então seremos adultos Que é modo hard Difícil E eu estou preparado Eu vou ser médico ou protetor? Eu acho que eu vou ser protetor também Melhor, né? Aham Com um taco de beisebol Eu me sinto mais protegido Taco de beisebol O que é novo? Eita, tem um novo final Está falando Tem um novo final Tem um novo final Time Brancoala Eu tenho uma cabeça Por que tem alguém na minha cabeça? Tem alguém na sua cabeça? Olha isso Que isso, Marcos? Em vez de uma cabeça Tem um bonequinho Uma miniatura O que aconteceu, Marcos? Eu não sei Time Brancoala Quem está aqui hoje Elian Pamela Temos também o Enzo Temos Leonor Por que eu não falo com sotaque americano, Marcos? Eu não entendo Temos Marcos E mais alguém aqui Eu não estou conseguindo ler o nome Cadê você? E o Pedro Vamos Tem mais alguém? Eu não consegui ver alguém aqui Aqui, assenta no moving truck Eita, todo mundo está entrando Nossa, eu sou o único nesse lado O Marcos tem um bonequinho na cabeça E tem um fone de ouvido Nossa, o caminhão está cheio Não tem vaga aqui ainda É, mas tipo É tipo Ele começa em algum tempo Tem que encher o caminhão, não? Eu acho que não Não precisa? Certeza? Certeza Ele provavelmente vai mexer Isso, eu espero Eu espero que a gente até Eita, tem outro caminhão ali É um caminhão de mudança Agora que eu vi Eita, o caminhão está andando Eita, está levando a gente para onde? Pipi A gente está indo para uma mudança? Eu não estou entendendo Porque estava escrito que era um caminhão de mudança Oh, Roblox Story Game Já deixa um like no vídeo E se inscreve no canal, ok? Eu acho que a gente está mudando Ah, eu acho que é uma mudança mesmo Tem um gato Ou um gato? Gavetas, abrem as gavetas Tem sempre Bem-vindo à sua nova casa Eita, tem um gato aqui Ele está procurando um gato Nova, eu achei que a gente ia ir em outro lugar Tem salgadinhos escondidos por aí Eles recuperam a sua energia Ok, quero salgadinhos Aonde? Eu quero salgadinhos Salgadinhos Vamos procurar Eu pego uma maçã já Explore a casa e procure salgadinhos Achei algumas gavetas Eu peguei maçã Eita, aqui está falando Que vai começar uma live em 3 minutos Eu abri uma gaveta E eu ganhei uma chave Uh, obrigado pela dica, Marcos Uma chave? Aqui é uma chave? Olha, ó Uma chave? Eu consigo abrir? Vai te levar para o corão? Eu abri Eu, eu abri Dá para entrar não? Não Deixa eu ver lá em cima Aqui temos alguma coisa Não Opa, mais gavetas Eu gosto de gavetas Não tem nada Um live vai começar em 3 minutos Tem alguém cansado Deixa eu abrir gavetas Ah, ele acordou Tem nada nessas gavetas? Nada Deixa eu explorar agora Esta sala Minha cama The pink room O quarto rosa Ah, aqui tem muita gaveta Aqui certeza que tem alguma coisa, Marcos Você já explorou essas gavetas? Ui O que que é? Nada, já pegaram tudo Tem mais alguma sala para explorar Ou só era essa? Tem o corão Ah, achei outra aqui, ó Tem mais green room Tem isso, olha Mas você conseguiu entrar? Ah, tem um aqui Eu achei um cookie Uma bolacha O que mais? Vamos ver Peraí, você tem pouca energia Ah, eu tenho que comer, né, amor? Deixa eu comer essa maçã, então Ver se eu melhoro Nossa, só 15 E essa cookie? 15 também Eu preciso de mais energia Cadê a comida nessa casa? Nunca vi achar comida no quarto Ui, uma bebida, olha A comida tinha que estar na cozinha Uma bebida aqui Deixa uma bebida aqui Uma bebida no banheiro? Tá tudo trocado nessa casa, Marcos Daqui a pouco eu vou ter que procurar comida dentro da privada Não tem mais onde procurar O que aconteceu? Tá chovendo Aqui, olha Breaking news Peraí Sente-se, o jantar está pronto Isso que eu queria Era disso que eu precisava Eita, a live vai começar em 1 minuto e 47 Aqui, olha Senta, Marcos Senta pra comer A jantar vai ser servida Isso aí tá todo mundo Alguém bateu na porta Pera Esse não abriu a porta Pizza É disso que eu tô falando Uhul Uhul Quem vai receber a pizza é o gato? Yeah E dá porque recebeu a pizza Pizza Algumas fatias de pizza parecem ser maiores que outras Nossa Uma fatia bem grande Olha o tamanho da minha fatia Olha Uhul Cada mordida aumenta a 6 de vida É isso que eu queria Acabou a minha pizza Tem mais? Nossa, já comeram tudo Marcos Acabou a luz Acabou a luz Precisa achar Onde tem o disjuntor aqui O que aconteceu com as luzes? A televisão tá funcionando Aqui, olha Aqui, ó Breaking news Em 20 segundos Precisa comprar prato de torta do americano Ah, vai começar a live Vai começar É agora Todo mundo sentando Senta todo mundo Tem vaga aí, Marcos? Ou não tem? Sim, tem Ok, senão senta na mesa Nossa, olha a vaga que eu tenho Olha a... Olha essa vaga Você é muito pequeno, Marcos Todo mundo tá no mesmo sofá Eita, vai começar Pera Eu não quero skip, não Eu quero ver o que tá acontecendo Emergency, brother Live de emergência? Clica na TV Eita, foi um trem vilão Clica na TV Clica É só isso que acontece Ah Os vilões estão destruindo jogos de Roblox Extremamente perigosos Mantenham as portas fechadas E as janelas também O líder deles é o Scary Larry Lembra que teve o Scary Mary Agora é o Scary Larry Agora é o Scary Larry Mas a gente voltou pro um, né? O outro foi o dois Ok Vamos continuar explorando Espero que não seja algo preocupante Deixa eu ver se a porta tá fechada Fechar a porta Fecharam a porta Fecharam Vai no seu quarto Seu quarto é Green Room Ali, ó Ali, ó O branco falado Ah, cada um tem seu quarto Ok Essa é a minha cama Então eu vou dormir um pouco 20 vidas 20? Será que vai aumentar mais? Vou dormir mais 5 segundos Vamos ver 5 4 3 Não, só aumentou 20 O que era que tiver aumentado tudo Entra Então invadindo a casa Todo mundo acordem Acorda, tem alguém no quarto É intruso What? É intruso Cadê? Ele tá aqui A nossa porta tá fechada Tá fechada Pega ele Pega ele A gente tá preso no nosso quarto Tem ninguém aqui Alguém fechou a porta Abre a porta Abre a porta Abre a porta O quarto raso foi atacado Na última noite Eu peguei madeira Eles estão vindo Não podemos deixar outro ataque acontecer Deve ter pra fechar a janela e porta Arruma a janela É isso, é isso Pega, pega Todo mundo arrumando a janela e a porta Coloquei vários, ó Só que eu acho que tem mais quartos E mais janelas, né E mais portas também Ó outra aqui Every window and door Faz isso em todas as janelas É essa, ó Estamos deixando a janela aberta, gente Atenção Se ficar uma janela aberta É game over pra gente Vou no quarto verde Deixa eu ver Olha o tamanho dessa janela Tá fechada? Essa janela tá aberta Me ajuda aqui, Marcos Olha isso Ai, ficou um pouco aberta ainda Não consegui fechar tudo Vou tentar de novo Ah não, esse já tá Esse não dá mais Já tá fechado? Ah, dá sim, ó Gente Gente, a gente precisa de madeira aqui, olha Outro aqui E outro aqui Só pra garantir Ok Essa janela eu já tampei Essa já tá Agora é as portas Agora é as portas As portas Ele falou todas as portas Pera aqui Ok Ah, a porta, né Essa aqui, ó É aqui, aqui, ó Consegui Um aqui Um aqui Só embaixo eu não tô conseguindo, ó Vê se você consegue aqui embaixo, Marcos O quê? A porta aí embaixo eu não tô conseguindo, ó Aqui embaixo, ó Ficou um buraco Ah É só clicar na madeira uma vez que acabou ali Já enche Ah, aqui tem mais madeira Só clica uma vez Prum Ah, agora Pera, eu vou colocar por aqui Boa Tampa Não tá tampando Ah, agora consegui um pouquinho Melhor Ok E agora Todos os portas Essa janela Essa janela Não deu tempo Não deu tempo Ué Pegou faltando uma janela Tem muito buraco aqui, ó Não deu Branco alado foi o que mais protegeu a casa Junto com o Heitz Eu e o gato Eu e o gato, Marcos Fomos os que mais protegemos a casa Uou Anoiteceu rápido Vai ser um problema agora Porque tem lugar aberto Vai ser Pizza Não tamparam a porta do porão Isso é porque não precisa Eu acho que precisa Deixa eu Ah, aqui tamparam Ufa Vai ter pizza de novo? Pizza Só tem três Ah, só três pra todo mundo? Como é que a gente faz agora? Vamos ter que dividir, né? E agora? Pra quem vai ser esse pedaço? Por favor, não pisem na pizza Yeah Pizza Pizza Você ganhou um pedaço? Ganhei Só teve três escolhas Eita, acabou a luz de novo E o Nuzi? Pera, 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 pera Ah, eles estão ali, ó Tá aberto, eles vão passar por aqui Olha quanta gente lá fora Aldi? Ali Olha ali Cadê você? Eu tô aqui na cozinha Onde a gente tava comendo a pizza Eu tô olhando pra eles Eles estão na rua Esperamos que as barricadas sejam suficientes Eu também espero Mas eu acho que não Tem muito buraco E tem porta que não foi fechada Porque você é um adulto Aqui também Eu tô esperando eles virem Vem 20% Corre, vai dormir De novo? Você precisa dormir Corre, corre, corre Eu vou pro quarto Cadê a escada? Que eu nunca achei Aqui Aqui, sobe É na hora do perigo Eu vou dormir, Marco? Você precisa proteger seus amigos Porque você é um adulto falando disso Ok Ah, não deu tempo de eu dormir Bem na hora Bem na hora Aqui Acorda, amiga Não, eu não quero dormir agora Levanta 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 Vai embora Eu não tô achando a porta Eu não tô achando a porta Cadê a porta? Ai, fiquei trancado Óbvio Pelo menos fiquei seguro Fiquei trancado no meu quarto Já acabou Nem vi o que aconteceu Será que tá todo mundo bem? Ai, o quarto azul foi atacado Não foi protegido É o seu? É Cadê o quarto azul Que eu não tô vendo? Qual é o quarto azul? Ah, aqui Nossa Olha essa janela Totalmente quebrada Não tinham fechado? Acho que sim, né? Olha, mais Quebrado Tem como fechar de novo? Marcos encontrou uma janela partida E o porão tá aberto A porta do porão, eu falei Tem alguém lá embaixo ainda Quem vai? Eu Eles parecem gigantes agora? Esconda-se na cozinha Esconda-se na cozinha Ou no armário da sala Aqui Armário, armário Aqui, aqui, ó Armário Armário Deixa eu Armário Armário dentro do armário Aí, aí, aí Fecha Ele tá vindo Olha o tamanho dele É o Scary Larry Ele tá vindo Fecha Entra, entra, entra Não se mexe, Marcos Ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir Olha lá, olha lá Tá subindo Pera aí, deixa eu ligar isso Ele tá subindo Ele é lento Ele subiu Não dá pra sair agora, não? Ele subiu as escadas Rápido Porão, porão Aqui, aqui, aqui Aqui, gente Porão, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Go, 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 go Todo mundo Show weapon You only need one Deixa eu pegar esse Partilha Essa daqui A gente vai conseguir, não? Não consegui pegar isso Dá pra pegar mais coisas? Nossa, tem muita coisa aqui Maçã Pneu Nossa, tem um monte de item aqui Tem um óculos Eu precisava de mais comida Achei, ó Maçã Martelo, não Achei até dinheiro aqui no chão, Marcos Eu peguei um ladder Essa escada, será que é pra gente fugir? Eles estão tentando virar Eles estão tentando entrar no porão Pega coisas Aqui Eles estão vindo ou não? Eu peguei alguma coisa, gente Não, eles não conseguem Ah, ele tá aqui Cuidado Ele é grande Pega ele, pega ele Vamos, 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 time Boa demais Tem mais, não? Aqui, pai Pega essa escada Pega essa escada, pai Pra que essa escada? Pra bloquear Boa demais Eu tava precisando de mais comida Não tem, né? Brancolado Has located Dropped padlock This should hold Encontrei um cadeado no chão Isso deve mantê-los afastados Conseguimos Show your weapons You only need one Deixa eu pegar um Eita, a gente vai dormir aqui E é perigoso, hein? O gato tá com a gente aqui, ó O gato, o gato conseguiu descer Ai Eu mexi nele e ela me picou E a cama, quem mais precisa Vai ser um ótimo ano Quem mais tá precisando de cama Que não tem energia Eu não tenho energia Você tem um pouco mais do que eu, né, Marcos? Fiquei sem cama Mas tá tudo bem Eu acho que eu vou sobreviver É, a gente precisa Não tem como revezar esse sono? Não Só pra um mesmo Gato, você precisa Se defender Eu já tô preparado Eu já peguei Esse barulho de chuva Ufa, não aconteceu nada Let's go Todo mundo acorda Agora eu que queria deitar Posso deitar um pouco? Será que eu ganho energia aqui Deitado? Ou é só de noite? Não, acho que é só de noite Que isso é um cochilo Saia do porão Vamos Let's go Esse aqui eu não consigo pegar Partilha as armas Você só precisa de uma? Mas eu só tenho uma Tem gente lá fora A porta da frente foi arrombada Deve ter sido eles Ficamos sem recursos Vai no grocery store Vamos Saia pela porta Encontre o mercado Ok Cadê o mercado? Cadê o mercado? Nossa, tá tudo destruído Ah, mercado Eles quebraram o mercado também A vizinhança está destruída Ai Dá gelo por toda a entrada Ai Não pode encostar nesse gelo Acho que escorrega Cuidado Chegamos no mercado Nossa, escorreguei no gelo Eu perdi 15 de vida Eu tenho dinheiro Tem dinheiro? Slay Peguei 3 Ah, é verdade Eu tenho 60 Deixa eu ver o que eu posso comprar Ah, eu quero cura Essa cura aqui eu quero Acabou Ah, eu ia comprar uma batata Mas não deu Sabe o que eu vou Esse aqui é o que? Eu vou gastar meu Robux em um ursinho Pera Ah, é verdade Dá pra pegar Então eu vou pegar 20 de dinheiro E outro 20 Agora eu fiquei com 60 E agora eu vou pegar Um ursinho Vou pegar um ursinho Eu quero uma batata Eu tenho isso Clica nele Clica para virar invisível Que isso? O urso te deixa invisível? É Isso é muito bom Pera aí Eu vou começar comendo Uma cookie Ok E agora um pouco de batata O bom que a batata vai encher De 5 em 5 Minha, 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 minha Pum Enchei tudo E ainda sobrou batata Galera, aproveita que a gente Tá mais tranquilo aqui Dentro do mercado escondido E avisar vocês Que chegou o produto novo Lá na nossa loja, ok? Loja.brancoala.com Lá você encontra Tudo que a gente tá vestindo Aqui no vídeo de hoje Os bonés brancoala Oficiais Camiseta azul Camiseta amarela Headset gamer Brancoala RGB Da Red Dragon Na nossa loja Você encontra também As mochilas brancoala Estojo, lancheira Garrafa Moletom azul Moletom preto Boné preto Meias Pijamas Livros O que Marcos? Você tá ficando tarde Volte pra casa Volta pra casa Corre Como eu ia dizendo pra vocês Dá uma olhada depois Na nossa loja Que chegou muito item legal por lá, ok? Loja.brancoala.com E deixa eu tomar cuidado agora Porque senão eu vou escorregar no gelo A batatinha é muito bom Porque ele cura tipo você A batata Eu não só enchi toda a minha vida Como sobrou batata pra depois Você não voltou pra casa a tempo Ai, eu perdi 15 de energia Por ter chegado tarde Come seu, batatinha Vai, batatinha, batatinha Batatinha Minha, 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 minha Pronto, pronto Pronto, enchi, enchi, enchi Bom trabalho Eu vou sentar aqui Já quero meu pedaço Vou sentar aqui no meio Porque eu quero um pedaço grande A minha fome, a minha fome Cadê a pizza? Eu espero que venham três pizzas grandes Porque da outra vez veio três pedaços Yeah Olha quem está na porta Quem vai ela buscar? Eu vou Ok, Marcos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Espera aí Pode ser a pessoa de máscara Porque olha o meu pedaço Ai, esse entregador está suspeito Não, fecha a porta, Marcos Tem como? Eu falei Ai, como que eu vou lutar de barriga vazia? Obrigada pela pizza Não acredito Mas E pizza, Marcos? Não vai dar para comer agora? Ai, tem A pizza está aqui ainda Deixa eu restar Dá tempo de comer um pedacinho Antes da batalha Yes Peraço Consegui comer um pedaço Antes da batalha Cadê ele? Pizzaiolo Pizzaiolo Vai embora de minha casa Para de rodar Tomale, tomale 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 La cabeça Pim pum Ah Para de rodar Vai embora Vai embora Vai embora Nossa, ele está me acertando muito com esse giro Tomale, tomaale, tomaale, tomaale Tomale, tomaale, tomaale Pera aí, eu vou aqui para o cantinho comer um pedaço de pizza Eu vou ver no invisível, gente Bum Pera aí, eu vou comer um pedaço de pizza Minham, 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 minham Pronto Minham, minham, minham Mais um Tô pronto com a batalha É Ah, ele já foi Deixa eu voltar para a cozinha correndo antes que eu enxergue Pizza, Marty Nossa, já acabou a pizza Bom trabalho Hora de dormir A gente vai ter dia real depois disso A gente pode ter muita dor de barriga, né Marcos Comer pizza e lutar ao mesmo tempo não dá muito certo Ainda mais comer muita pizza 20 vidas, isso é bom Eu misturei batata frita com pizza A dor de barriga vai vir na certa Qual é o meu quarto que eu nunca lembro? Rosa Não Não é rosa Cadê eu? Verde aí Aqui Ah, está sempre mudando Eu acho que o meu mudou O meu era rosa Agora ficou verde A minha energia encheu 100% agora Olha meu ursinho Marcos está dormindo com ursinho Com ursinho de virar invisível Vai dormir Já dorme invisível, Marcos Ele está no meu quarto Acordem, gente No meu quarto não Invisível Nossa, tem dois É isso Estou invisível Estou invisível Estou perdendo muita energia Muita, muita, muita Acabou? Pega o dinheiro Acabou Pega, pega Pega o dinheiro Nossa, dois no meu quarto Tinha um quanto no seu quarto? Dois Acabamos de acordar E a gente vai comer batatinha Quarto azul foi atacado Nossa, enchei a vida Continua tendo batata Esse saco de batata é grande Quarto ver de atacado Peraí, vai na batata Vai na batata E não come Ele mostra quanta batata falta Aqui, ó É, tem mais três Um alarme Um alarme disparou Vai lá fora e verifique Tenha cuidado Cuidado Eu já vou comer um taco de beisebol Obviamente Aconteceu alguma coisa? Eu falei que não era ir pra fora Um furgão? Ai, eles estão roubando o mercado É ele? Ele pegou uma bebida Ai, não é aquela bebida que deixa rápido? Precisamos fugir agora Encontra o esgoto Vai pra fora Esgoto, esgoto, esgoto é fora Esgoto Água verde Cuidado pra não cair O esgoto está indo Vamos falar que a gente não vai fazer plataforma Ai, e agora? Não está aparecendo nada Tem alguém se afogando Ah! Quem está se afogando? Ai, eu ajudei ele Ai, você perdeu energia Não pode pisar aí no líquido verde Tem alguém se afogando de novo? Eu perdi Minha batatinha acabou Pera, pera Alguém caiu Você curou? Oh, alguém me curou? O gato me curou Yeah Vamos Yes, continuei pelo caminho Let's go Let's go The flood will again What happened again? Let's go Let's go Corre O que foi? Está enchendo? Corre É, ele vai encher Corre Yes Que susto Está enchendo Eu achei que ia vir para cá Ai Eu Erro Reiniciando Quem é que está falando? O reinício falhou Controle manual necessário Fire open pass Override and share Err, err Marcos, eu já vou ficar preparado com o meu taco de beisebol Não sei você Coisas estranhas estão acontecendo O que aconteceu? É o Scary Larry Não Scary Larry É ele? O que é isso? Agora aparece a energia dele Ele tem três corações É tipo Break in two Sai, sai, sai O que ele vai fazer? Cadê ele? É tipo Break in two Ele fica em uma plataforma Mas cadê ele? Eu estou procurando Ali, ali, ali Meu nome é Scary Larry Antes não tem medo de você E a gente pode cair para fora Cuidado Para, vai Oh my gosh Oh my gosh Ai, está vindo inimigo Aqui, aqui Aqui, aqui Vem Toma ali Tenta colocar eles Tipo, aqui, olha Toma ali Ai, alguém me ajuda Tem muito aqui, Mar Toma ali Dois Dois caíram Falta o terceiro Me ajuda aí, aqui, ó Me ajuda Ai Boa Bate ele Ah não, não bate Nenhum coração ele perdeu Pera aí Ai Ai Minha energia Sua energia está boa A minha está Pera, eu estou perdendo Preciso comer batata 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 Eu só tenho dois Ah, acabou Enfim Game over para mim agora Se eu perder Ai Foge, 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 foge Ok 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 Só esquiva, Marcos Só esquiva Cuidado com a flecha Até aqui está fácil Só esquivar Parou Bate nele, bate nele Nas costas Nas costas Nas costas Nas costas Yes Perdeu um coração Ele perdeu um coração Só foge O que ele vai fazer agora? Ai Ai Aqui Aqui, eu acho que é aqui Eu acho Aqui Eu espero Aqui Ai Ai, deu certo Ai Aqui Aqui Ai Aqui Eu estou arriscado Aqui Ele está vindo Será que é hora de bater nele agora ou não? Não Você está fazendo não Eu extremamente Não Eu perdi 20 vidas Eu virei invisível Cuidado, mas você está bem de energia ainda Eu estou invisível Está invisível, mas foge Me pega Ai Alguém perdeu Alguém do nosso time perdeu Não Ele veio Sai Sai Me per... Sai, sai, sai Sai Ufa, que deu certo Sai Sai, sai, sai Cuidado Só está eu, você e a Pamela Só eu, você e a Pamela Agora, bate nele Bate nele Rápido Rápido, time Boa Yes Menos um coração Só vai faltar um Ai Sai da minha frente Cuidado, cuidado Fica longe, fica longe Eu espero que o chefe não vai aparecer O que é essa ferramenta aqui? Ai, agora vai acontecer alguma coisa O que? Aqui, aqui Longe dele, longe dele Ai, mais inimigos não Não Quantos? Dois? Espera só Yes, me cura Me cura Yes Agora Como que você curou? A Pamela Sério, ela tinha item? Vai, 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 Marcos Vai, Marcos Isso Boa Toma Outro, outro Me ajuda Eu estou perdendo Me ajuda Me ajuda Ok, ok, ok Me ajuda Me ajuda Minha energia está muito baixa Yeah Toma Yes Toma Ai, minha energia está baixa Ai Minha energia está baixa, Marcos Ele ainda tem vida Ele ainda tem vida Ainda tem vida Para Mas não Foge Foge, foge, foge Ele ainda tem vida Ozinho vira invisível Ele ainda tem vida Por favor Não, eu não Eu não Eu não Eu não Eu não, por favor Minha energia está muito baixa Me pega aqui Me pega Ai Minha energia está muito baixa Não Ele que está me mirando Ai, a Pamela perdeu É sua, gente A Pamela perdeu Só está eu e você, Marcos Só eu e você Ai Ele te pegou Ele me bateu Minha energia está muito baixa, Marcos Vai, vai, vai 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 Pega, pega Pega, pega Pega, pega Ah, eu não tenho energia Let's go Olha o meu olho roxo Nossa, eu estou todo arranhado em roxo Você ganhou Você conseguiu Gary Larry foi derrotado Você foi assustador Foi derrotado Alguém desceu a escada Let's go É por aqui? Não estou conseguindo Ah, tem que guardar isso Rápido Ufa, graças a Pamela Você sobreviveu Obrigado, Pamela Ela te deu vida? Te deu 50 de vida? Toma isso Está preso Let's go Good ending Está preso, olha Terminamos o final bom Isso foi muito épico Agora eles estão presos Yes, todo mundo preso A polícia acabou levando Todo mundo Eles estão chorando agora E os outros também Todos presos Bandidos presos Final feliz E um final bom Espero que você tenha gostado Olha ele celebrando Eu também posso celebrar Com uma dancinha Eu estou todo quebrado Mas todo roxo Nossa, você vai dançar Como se tu está machucado Eu vou terminar Celebrando com uma dancinha Eu também Na frente deles ainda Para eles chorarem ainda mais Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Brancoala Games E também se inscreve Nos nossos outros canais Temos 4 canais Canal Brancoala Canal Brancoala Games Canal Brancoala Shorts Canal Brancoala Kids O link deles está aqui na descrição A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui E aí E aí E aí